RKA4JL Olá! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula da Kena Carame Brasil. Nesta aula, iremos falar sobre transformações da matéria. E quando o assunto é transformações, precisamos saber que existem dois tipos de transformações. E o primeiro tipo são as transformações reversíveis. Por definição, transformações reversíveis são aquelas transformações que podem ser desfeitas. Alguns exemplos de transformações reversíveis são esquentar a água, congelar e etc. O nosso segundo tipo de transformação são as transformações irreversíveis, que, diferente das reversíveis, as irreversíveis não podem ser desfeitas. Alguns exemplos de transformações irreversíveis são cozinhar, assar ou fritar alimentos. Agora que já estamos familiarizados com os termos reversíveis e irreversíveis, eu gostaria de focar em apenas um deles nesta aula, para a aula não ficar muito confusa ou atropelada. Então, vamos falar apenas das transformações reversíveis. Mas antes, vamos entender o que são transformações. Bom, por definição, transformações são todos os processos que modificam, fisicamente ou quimicamente, a estrutura de uma substância. Antes de eu mostrar o exemplo de transformação reversível, eu só queria dizer que esta aula vai ser dividida em duas partes. Esta primeira, veremos as reversíveis. E na próxima, veremos as irreversíveis. Para o nosso grande exemplo de transformações reversíveis, nós vamos ver as fases da água. Neste primeiro estágio da água, nós temos a água sólida, que é o gelo. Mas, quando colocamos o gelo em altas temperaturas, ele vai sofrer o que chamamos de fusão. E isso vai derretê-lo, transformando-o em líquido, que vai ser a forma líquida da água. Mas, se esta forma líquida for exposta a grandes temperaturas também, vai acontecer a vaporização, que esta água líquida vai virar vapor. E isso é uma transformação reversível, porque, da mesma forma que a água foi de gelo para líquido e para vapor, ela consegue voltar para líquido e para gelo. Do vapor, se ela for exposta a temperaturas baixas, ela vai voltar para a forma líquida, através de um processo chamado de liquefação ou condensação. E, se esta água for exposta também a baixas temperaturas, ela vai passar por um processo que chamamos de solidificação, que ela vai passar do líquido para o sólido. E isso define uma transformação reversível. São as transformações que podem tanto ir para frente quanto para trás, saindo do estágio 1 e indo para o 3, ou saindo do estágio 3 e voltando para o estágio 1, como é a água. E esta foi a nossa aula de transformações reversíveis. Espero que tenham ficado bem entendido e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.